Fala pessoal, beleza? Professor Marcos Girão com você e mais uma dica dessa série Trânsito em Questão com Girão. É uma série onde as questões são postadas apenas como pretextos para que nós possamos revisar pontos importantes do Código de Trânsito Brasileiro. Bom, e mais é essa então, nós vamos tratar aí de regras importantes bem cobradas em prova sobre normas gerais de circulação e conduta. Bem legal para você revisar cada vez mais, beleza? Mas antes, duas, dois favores, duas missões que eu peço a você. A primeira delas é que se você quiser e puder e gostar do vídeo, obviamente, dá um like, comenta o vídeo que o YouTube vai entender que é relevante e eu e você, juntos, ajudaremos mais pessoas, não é? Beleza? E a segunda missão é se você ainda não é inscrito em nosso canal, pelo amor de Deus, não perde sem tempo, seja aluno do canal Professor Marcos Girão aqui no YouTube, que você só tem a ganhar muito, muito conteúdo ainda por vir. É só clicar em inscrever-se, toca no sininho e em todas, para que você receba notificações de cada novo vídeo postado. Olha, prometo a você, vem muita coisa, muita coisa legal por aí, beleza? Vamos então juntos agora comentar essa que é a nossa 19ª questão dessa série. Vem comigo aqui e vamos então começar aqui esse comentário. Trânsito em questão, como a gente está lá, está pior, que ainda não? É, e a questão 19 diz assim, olha, acerca das normas gerais de circulação e conduta constantes no Código de Trânsito Brasileiro, assinale V para verdadeiro e F para falso. Beleza. Primeira assertiva diz assim, a circulação facear pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. Segunda, a ultrapassagem de outro veículo e movimento deverá ser feita sempre pela direita. Terceira, nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem. Mais uma, a nossa quarta afirmação diz assim, o condutor que for ingressar numa via procedente de um lote lindeiro, essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando. E aí você tem que colocar a sequência correta. E aí, deixa eu te perguntar, você é capaz de responder isso agora, na lata e já acertar? Se sim, massa demais. Se não, não tem problema. A hora é essa e nós vamos aqui revisar, trazer para vocês esses pontinhos aí que foram cobrados na questão. E nós vamos lá no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, Norma Geral de Circulação e Conduta. Um dos mais importantes artigos a serem conhecidos por um candidato a concurso público na área de trânsito. Você não pode ir para uma prova sem conhecer o artigo 29 todo, todinho, beleza? Vamos lá então. Ele diz assim, olha, o trânsito de veículo nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Eu vou trazer essa norma aqui, olha, a circulação farcear pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. Bom, se aqui não houvesse esse trecho, hein? Se terminasse aqui com um ponto, o que é que você ia entender, hein? Olha, o professor entendeu o seguinte, a circulação farcear é um comando, farcear pelo lado direito da via, não é? Ou seja, eu seria obrigado a sempre, 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 sem nenhuma exceção, trafegar pelo lado direito da via, não é? É verdade. Mas ainda bem que não tem um ponto aí. O que tem, na verdade, é uma vírgula e tem mais coisinhas que você não pode esquecer para a sua prova. Sim, a circulação, regra geral, farcear pelo lado direito da via, mas é uma regra geral, tem uma vírgula aí, dizendo o seguinte, olha, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. Então, nem sempre, nem sempre a circulação vai ocorrer pelo lado direito da via. Em exceções devidamente sinalizadas, aí ela pode, a circulação ocorrer pelo lado esquerdo da via, não é não? Aqui em Brasília mesmo, nós temos aí a mão inglesa, sabia? Em algumas vias você entra pela esquerda mesmo, igual como lá na mão inglesa, mas está devidamente sinalizado. Isso é um exemplo. E podemos trazer vários outros exemplos, que é da circulação pela esquerda, mas desde que devidamente sinalizada, tá bom? Outra regrinha, cobrada na questão, a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda. Veja que é um comando, deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar, óbvio, e as demais normas estabelecidas neste código. Aí tem uma continuação, se eu também ignorasse essa continuação aqui, o que você entenderia? Professor, eu entenderia o seguinte, olha, tá aí, a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, deverá, ou seja, jamais eu poderia ultrapassar alguém pela direita, se ali terminasse num ponto, não é? É verdade. Você está certo, mas não termina num ponto. Nós temos também uma vírgula, temos aqui outra regra geral, que admite exceção. Vamos lá? A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar, e as demais normas estabelecidas neste código, vírgula, exceto, exceto, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Ora, qual é a regra geral? É que a ultrapassagem tem que ser o quê? Pela esquerda, como mostra a figurinha. Essa é a regra geral, e você deve obedecê-la. Mas o próprio CTB traz uma exceção, e é uma única exceção onde a ultrapassagem deverá ser feita pela direita. Quando? Quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando a proposta de entrar para a esquerda. Olha, esse veículo aqui, não sei se dá para você ver, mas ele está sinalizando o propósito de ir para a esquerda. Está com uma piscazinho aqui, olha. Ora, se está querendo ir para a esquerda, você vai passar por cima dele, é? Você vai botar para a direita, por cima da calçada, vai passar para a esquerda, por cima da calçada, só porque acha, viu no CTB, que a toda ultrapassagem tem que ser pela esquerda? Não, meu filho, nesse caso, você vai atropelar a gente aí, você vai ter que ir pela direita. É a única situação, única, em que o CTB diz que a ultrapassagem pode ser feita pela direita. Quando? Quando o veículo estiver à sua frente, estiver sinalizando que vai para a esquerda. Vai querer meter o carro na frente, para bater no carro mesmo, não é? Não, meu filho, vá pela direita, não tem problema, beleza? Outra questão bem legal, outra regra, bem geral, aqui é artigo 33. O artigo 33 vai dizer o seguinte, olha, nas interseções e suas proximidades, gente, interseções são cruzamentos, são espécies, né? Interseção é um gênero, cujas espécies, uma delas são os cruzamentos. Nas interseções e nas suas proximidades, o condutor não, não, não poderá efetuar ultrapassagem. Tem alguma exceção aí? Tem alguma vírgula depois disso aí? Não, gente, a regra é absoluta. Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem, ok? Mais uma regra trazida pela questão. Antes dela, vamos lá no Nexo 1, ver o conceito de lote lindeiro. Ei, pessoal, lote lindeiro é um lote lindo, é? Não, meu filho, não tem nada a ver. Pode até ser, né? Mas pode ser o lote feio também. Mas não é isso. O lote lindeiro é aquele situado, ó, tem aqui um lote lindeiro, um imóvel situado ao longo das vias urbanas e que com elas se limita. Se sua residência, depois da calçada, tem uma via urbana, sua residência é um lote lindeiro. E aí o artigo 36 vai nos dizer o seguinte, olha, o condutor que for ingressar numa via procedente, aqui tem um veículo, tá saindo de um lote lindeiro, procedente de um lote lindeiro, essa via, sim, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando. E aqui também não tem exceção. E aqui tem um comando. Deverá dar, tá certo? Deverá dar. É isso mesmo. Pois bem, essas regras foram cobradas na prova, na nossa questão. E a nossa questão não veio da minha cabeça não, sabia? A nossa questão é uma homenagem aí à turma da Paraíba. Aliás, da Bahia. Da Bahia, onde tudo é motivo de alegria. Porque Paraíba foi a universidade que aplicou a prova, mas é a Prefeitura de Sapé. Beleza? Olha só, 2020. 2020. Rapaz, acho que essa Prefeitura de Sapé é da Paraíba também. Gente, não interessa não, tá bom? A homenagem aos baianos e aos paraibanos. Olha, professor, tu nem olhou. Rapaz, eu olhei, mas tá de jeito aí, tá bom? Mas não interessa ou menos ouvir a nossa questão. Olha só, a primeira afirmação diz assim, a circulação facear. Veja, é uma homenagem para os nordestinos, os conterrâneos nordestinos. Nós somos do nordeste, conterrâneo, beijinho no homem, não é? Então tu faz dizer da Paraíba como da Bahia. Tudo é pertinho do meu Ceará. Ei, pessoal, a Bahia não é muito perto não, mas é perto, mano. Não implica comigo não, tá certo? Vamos lá com a gente. A primeira afirmação, a circulação facear pelo lado direito da via. Verdade. Admitindo-se as exceções? Sim. Devidamente sinalizadas? Sim. Verdade. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita sempre pela direita? Não. Deverá ser feita pela esquerda? A ultrapassagem exceto, lembra, nas situações em que o veículo da frente está aí com propósito, está sinalizando que vai dobrar a esquerda. Então você não pode ultrapassar pela esquerda. É a situação que você vai ultrapassar pela direita. Portanto aqui erra duas vezes, não é? Isso aqui está falso. V e F por enquanto. Nas interseções de suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem. É verdade esse brilhante? Nunca mesmo? Nunca mesmo. Verdade. V, F e V, não é? Olha aí, a gente já tem V, V, F, V, F e V. Já tem mais resposta, não é não? Olha só, o condutor quer ingressar numa via procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando verdadeiro. Letra E, nossa resposta. Seja paraibano, seja baiano, seja do Ceará, macho. É da Bahia, ia, ia, da casa de titia, não tem problema, seja do nosso Brasilzão. Essa aqui é mais uma dica, mais uma dica aqui no nosso canal YouTube. Espero que você tenha gostado. E olha, não deixe de ser seguidor em nossas redes. O nosso Instagram, arroba prof.marcosdirão, o nosso canal Telegram gratuito, Trânsito com o Girão, e o nosso canal YouTube. Aqui, professor Marcos Girão, estou junto. Meu objetivo é que você possa gabaritar legislação de trânsito em qualquer concurso, principalmente da PRF. Aqui, na descrição do vídeo, você tem as nossas redes, tem os nossos canais, onde você vai encontrar tudo, tudo que o professor Marcos Girão pode te oferecer para você chegar em alto nível para a sua prova. Grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima. Valeu!